Fala pessoal tudo bem? Seu Forrafato aqui. Como estão vocês aí? Bom, esse aqui é o meu hard case, onde ficam os meus pedais. Estão desorganizados porque eu estou limpando eles. Vou também tentar forjar um som para minha banda, para distorção, para minha banda chamada Never Nation. E no vídeo anterior eu estava mostrando os pedais e eu ia mostrar um pedal que eu ainda não havia tirado da caixa. Ele chegou para mim, só que eu esqueci completamente que eu não tinha tirado ele da caixa ainda. Eu até cheguei a abrir, mas eu resolvi fazer aquele famoso unboxing e compartilhar esse momento aqui com vocês. Bom, o pedal é esse aqui. Ele é o Moore Green Mile. Eu não vou dizer que ele é uma cópia e nem que ele simula, mas ele é semelhante ao Tube Screamer da Ibanez. Aquele famoso pedal de overdrive que ficou muito famoso na década de 70, se não me engano, e na década posterior de 80, poxa, então o pedal ele foi descoberto por todo mundo. Ainda mais por causa da versatilidade dele de combinações com outros pedais, seja não só com o pedal de overdrive, como também com pedais de distorção. Inclusive, se não me engano, aquele guitarrista que já se foi, o Steve Ray Vogan, ele usava dois pedais para tirar aquele som maravilhoso que ele tinha e característico. E é por causa desse som característico que o Tube Screamer faz a gente tirar, eu resolvi pegar esse aqui. É um ótimo custo-benefício, ainda mais da loja onde eu comprei. Então, vamos lá. Moeer Green Mile. Abre aqui, eu cheguei a abrir ele assim e olhar. Esses pedais, esses mini pedais, eles são muito legais, cara. Gosto muito deles. E é luxuoso, é bem feito, é elegante, tá vendo? Olha o cheirinho, o cheirinho de novo, de novo, me lembra o cheiro da caixa de Super Nintendo que eu ganhei quando eu era pequeno. O cheiro é muito parecido, muito característico, né? Coisa nova. Vamos lá. Eita, e é pesadinho ele, hein? Aqui vem, deixa eu botar aqui. Aqui tem o manual V, vou abrir daqui a pouco. E vem o adesivo, que legal, vem o adesivo da Moeer. Poxa vida, que maneiro, vou botar no, acho que vou colar na guitarra isso aqui. Uma caixa. Ah, eu sempre guardo as caixas. Eu gosto muito das caixas. Aqui vem um manual. Vamos ver aqui. Ah, veio em inglês. Ah, e também, acho que o idioma aqui, a letra aqui é mandarim, né? Deve ser isso que tá escrito aqui. É, bom, é, caramba, deixa eu dobrar aqui. Bom, vamos aqui o pedal. Ele é 9 volts. Caramba, que pedal maneiro, muito bonito. Caramba, e é robusto, é um mini, como eu costumo dizer, né? É um tanque, né? Esse aqui é um, é um mini tanque. Caramba. Hoje aqui tô aproveitando essa luz aqui, tá vindo natural do churro, da janela ali. Caramba, que pedal maneiro. Muito bom. Pô, a gente sente, né, que é um produto chinês. É, mas, é bem feito. Na verdade, né, há décadas, né, que os produtos chineses vêm dominando o mercado. Bom, é isso aí. Bom, é isso aí. Esse aqui é o Moor Greenmire. Uma pedal, pelos reviews que eu vi no YouTube. Muito bom, muito bom mesmo. Ah, vou ver o que que sai, o que eu consigo fazer com ele. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Gostei muito mesmo, hein, vendo? Made in China. Eu tenho um outro Moor, hein, aqui. Cadê? Ele tá em algum lugar aqui. Eu não sei. Acho que tá na caixa. Ah, esse aqui, ó. O Cruncher. Também é um ótimo pedal. Bom, li. Seis minutos. Já excedi meu tempo. Não é que eu falo muito, me enrolo um bocado. É, eu vou ver se eu consigo me policiar e fazer em menos tempo os vídeos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Moor Greenmire. Alô, vida longa e próspera. Cadê? Aqui. Aqui, bom que dá pra ficar brincando. E aí, dedão, tudo bem com você? O que você tem feito de bom? Ah, rapaz, eu tenho feito muita coisa de bom. Eu tenho tocado guitarra. Recentemente, tô com um pedal novo. Ah, mas é verdade. Caramba, que legal. Qual é o pedal que você comprou? Ah, eu comprei um... Ah, esse aqui, ó. Ah, legal. Ih, tem gente vendo a gente. Corre, corre. Ai.